Você sabia dos vários benefícios do ovo? Confira só alguns. Contribui para aumentar a massa muscular, ajuda a memória e a concentração, auxilia na perda de peso, melhora o sistema imunológico, ajuda a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, combate a anemia, previne o envelhecimento precoce, mantém a saúde dos ossos e dos dentes. Além disso, o ovo também é a principal dieta de muitos católicos durante a quaresma. É nesse período que os fiéis deixam de comer carne e investem no ovo e peixe. Esse aumento da venda de ovos durante a quaresma, eu acredito que seja porque o consumidor, o povo em geral, não come carne ou quer mudar a alimentação, então procura substituir essa proteína através do consumo de ovos. Eu acredito que seja isso. Realmente tem uma procura de 20% a 30% a mais e também tem um aumento no preço de 20% a 30% a mais. Hoje, uma caixa do produto custa em média R$ 200. Antes da quaresma, custava R$ 170. Um aumento que, segundo José, tem a ver com a baixa produção do produto no período. E o valor do ovo deve continuar aumentando nos próximos dias. Não é quaresma que vai fazer diminuir a produção de ovo, a galinha, a caipira principalmente, não bota porque é quaresma. A função dessa diminuição da produtividade é luminosidade, é o frio, é o consumo de água das aves, você consome uma quantidade menor de água. Então muda toda a alimentação, muda toda a estrutura de uma granja durante esse período de inverno. E com isso aí a produção diminui.